O Corinthians tem o seu pior desempenho na arena de todos os tempos Sim, o aproveitamento do Corinthians quando passou a jogar sem público vai ainda pior É de 47% Lembrando que o Timão conquistou apenas 51,8 pontos em casa que foi no ano de 2014 Que foi o ano da inauguração da Neo Química Arena As últimas vitórias do Corinthians em Itaquero foi apenas contra o Bahia por 3x2 e o Coritiba por 3x1 Então todos os outros jogos foram empates e derrotam O último foi nessa quarta-feira que foi a derrota por América Mineiro por 1x0 Essa é a pior sequência do Corinthians na arena Entre abril e maio de 2017 o time também ficou 4 partidas sem ganhar em casa Mas na ocasião teve 4 empates A bola não pode queimar no pé do jogador que não temos ninguém no estádio Se tivesse 50 mil pessoas gritando e pressionando eu até entenderia Essa mudança de postura tem que acontecer e vai acontecer Afirmou aí Wagner Mancini após aí o jogo Falando sobre aproveitamento vamos ver o desempenho O Coringão em 2014 teve 76% de desempenho Com 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota Em 2015 26 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 80% Em 2016 24 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, 78% Já em 2017 com 20 vitórias, 11 empates e 3 derrotas, chegou a 69% Em 2018 aí como você pode ver vai caindo o desempenho a partir de 2016 Em 2018 foram 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 62,8% No ano passado foram 19 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 61% Em 2020 são 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas Com 51,8% de aproveitamento, o pior aproveitamento do Corinthians dentro de casa Deus que a arena foi inaugurada É torcedor a fase, quando não tá boa, nada dá certo Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal e deixe seu like Pra ficar por dentro de tudo que acontece no Coringão E não perder nenhuma informação, valeu E não se esqueça, vai Corinthians E não perder nenhuma informação, valeu